Estamos de volta, hein, guys? Estamos de volta aí para o segundo mapa do confronto. Pig contra a FTW, que o segundo mapinha da Dance 2, a FTW acabou perdendo a inferno. E hoje não deu para o arroz doce, né? E aparentemente nem para a pizza, Rickão. Você está aí? Oh, estava mutado no TS. Salve, Ricko. Está aí, mano? Estou aqui. Opa, que beleza, hein? Beleza, então vamos ir, velho. Vamos, voltando. Guys, me avisa aí se o som está bom da live, tá? Do feed, do microfone, do Ricko. Se tiver algum som muito alto, muito baixo, vocês dão um toque aí, mano. Aqui, né? Vocês sabem que é a primeira vez, né? Vai mandando que a gente vai ajeitando, né? É para vocês mesmo que a gente faz, então... Vocês vão dando feedback e a gente vai organizando o negócio conforme for melhor, né? Avisa-se se está mutado também, né? Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Pistol Rod na tela, Bic do lado do TR, FTW do lado do CT, FTW que vem de Agil, ou Agil, Estador do Arroz Doce, o T-Dias e o KST. Enquanto o time da Bang vem de Quito, Carimbo, Tabs e Sirson e o Favin. É isso, vem pelo take meio, hein? Splitzinho para B. Diferenciado, hein? Flashbang vem um pouco tarde, mas só ele, o Dias, que trabalho. Vai trazendo o primeiro, o segundo também, o Agil conseguiu mais uma kill. E aí o Favin, que vinha ali pelo escuro, vai ficando sozinho. Mas a Glock canta, meu amigo. A Glock também mata. O Dias foi de base. E olha a entrada do Carimbo de surpresa, hein? Nossa senhora, Carimbo caiu ali da varanda direto para o inferno. E está aí o primeiro ponto da FTW, um sexto pisto, Rico. Nossa senhora. Só foi HS, que coisa linda, hein? Começamos bem nessa DUT2. A gente viu... Nossa senhora, quero apertar esse aí. Concentra, porque essa bala andando aí do Flavin não era para ter encaixado, na minha humilde opinião. Começamos bem, hein? Vem o forçado da Bic de volta. Sem play, sem nada. Com a Scout. Scoutzinho para tentar cantar. O BMU perguntou se Otávio Neto é você. Se for o Otávio Neto da Deep Web, o BMU. O Arroz Doce vai trazer na primeira aqui. O segundo também. Faltou bala para o terceiro, né? M4 Bicinho ali, com pouquinhas balas. Mas foi fazendo um belíssimo trabalho do FTW. 2x0 já, Rico. Deu nem tempo de falar nada, velho. Analisar o quê, né? Tranquilo, não teve nenhum problema. Perdeu um player só. Dano econômico minúsculo, né? Principalmente que foi um forçado, se fosse um eco completo. Seria um dano ainda considerável. Mas um ótimo começo aí para a FTW. Já estão com dois awns, né? Já estava menos tenebroso que a gente viu ontem na Dust. Eu estava preocupado realmente, porque a Bic jogou muito bem ontem. Então, vamos ver se a FTW vai estar mais preparada aí para essa Dust 2. Ué, cadê a arma dessa dor? Falta, tá diferente. Ah, é porque é eco, eu acho, né? Eu acho que ele... Mas ele tinha perdido a arma, eu não vi. É, ele foi o único que morreu, né? Olha o estador da safadeza, hein, mano? Olha isso. Isso aí é tipo no... Quando você está jogando aquele M&M que seu amigo compra a WP, você fica coladinho nele ali na janela da mirada, esperando a mula burrer para pegar a W. Eu sei bem, Estadodo. Tamo de olho em você, cara. Incrível, incrível. A finança é bem cuidada, né? Muito inteligente o player. Só comprou o colete e as granadas. Esperou o momento certo. Estadodo. Metendo o RJ ali no próprio amigo, cara. 2x0 aí para a FTW. O time da Big que veio de Eagles não vai conseguir encontrar muita coisa além da kill em cima do Dias, né? Aqui no fundo tem um ágil. Vamos ver se ele vai fazer jus ao Nick aí, porque vem três jogadores para cima dele. O primeiro veio de base e já foi também. O ágil vai trazendo aí mais um aqui. O Zinho aí sobra o carimbo num 3x1. Sem muita chance, sem muita esperança. 3x0 para a FTW, Rico. No primeiro mapa eles ganharam o pistol, ganharam o segundo round, mas no terceiro tomaram um pau. E aqui já vão abrindo o 3x0. É, aqui já vai com o 3x0 tranquilo. Bem primeiro round armado da Big. E que posicionamento bom ali do ágil. Essa posição é muito boa. Eu gosto bastante de um off-angle. Geralmente não se espera tanto, né? Tem muitos ângulos ali para abrir. E ainda em round armado, né? Nesse round de AK não precisa mais um round armado. Dá para pegar o primeiro kill e cair. Ganhar muito tempo. Pedir aquela banca para o aliado lá da A. Dá para fazer muita coisa. Nossa, olha o Tício, hein, mano. Ficou completamente cego, mas voltou ali a visão no tempo certinho para pegar a kill. O Dias também não estava nem aí, né? O Tício deu uma passeada ali, Rico. Que passeio? Eu não sei, mas ele ficou muito tempo ali, cara. Que passeio? Olha o Estadudo também. Olha o Estadudo também. O que é isso, Estadudo? O que é que você está fazendo, meu mano? Ah, se não. Aí, o que eu vou contar lá em casa, Estadudo? Pelo amor de Deus, velho. O que é que eu... O que? Mano do céu. Ele não está doido. Ele está completamente maluco, Rico. 4x2 agora para a big. Vai vir a entrada para o bug da B agora. É só o A e o Dias que eu acho que aqui é melhor guardar para eles, hein, mano. É, aqui é guardar mesmo. Meu Deus. Eu quebrei agora, sinceramente. E aí, parece que vai quebrar também economicamente. Meu Deus. Tem que guardar aí. Nossa Senhora, que situação. Isso é um pouco tiltante, né? Esse de play play também irrita, né? Errou o primeiro tiro de AWP aí na CQ, mas aí é complicado. Ai, velho. Guys, não é gameplay do Atomic do Rico, não, tá? Que aí ia ser o Pro League. É a round 4 aí entre FTW, Biga Biga e faz seu primeiro ponto, cara. E eu juro para você que eu nunca vi essa Molotov batendo na porta e voltando ali do jeito que voltou. Nossa, cara. Física, né? Física foi, viu? Tem que ser Isaac Newton agora, ô Rico, para jogar Molotov. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas foi muito desespero, né? Depois que ele tomou todo aquele dano, como acho que 87, se eu não me engano, aí ficou desesperado completamente. Nunca mais ele vai errar essa Molotov também. Isso aí vai ficar gravado por essa vida na cabeça dele. E olha ele aqui de novo. Opa, agora sim, Estadoso. Agora sim acertou o disparo aí para cima do Tapsen. Vai tentando segurar a posição da varanda. A flecha ficou curta, mas ele teve que sair, né? Agora vai recuando ali para a posição do Fallen. Nem o Kito para cima dele. Tem o Faven por ali também. O Faven, que é o... Nick... Diferente, né? Opa! Isso é modo, meu amigo. Vai voltando aos poucos. Ele vai mostrando que de AWP ele entende. De Molotov nem tanto, né? Mas AWP encaixa. Confiante. É isso que eu queria ver, né? Não pode ficar preocupado, né? Depois de uma play dessas. Tiltado ficaria eu, né? Mas aparentemente a mentalidade aí dos Tugenses está muito melhor. Fala dele, mano. Trabalho da varanda da Big ali, mas é só para chamar a atenção. Porque a entrada é aqui no meio, né? Ó, carimbo, Faven... Hoje está todo de novo. Ele vai buscar o Ace. Quatro kills para ele. É para se redimir do último round. Está doido. Está completamente maluco. É só o Faven vivo ali com a AWP do Tirso, né? E vai ser o quarto ponto da FTW. Fala dele, Henrique. O Tuguinho acordou, mano. Acordou e acordou levando quatro alemães aí. Meu Jesus Cristo, o que esse cara joga? Eu falei, individualmente, a FTW é absurda. É absurda, realmente. Falta às vezes, é, que falta alguma coisa de domínio do mapa, mas... Meu Deus do céu. O que eles faltam de antitático, eles devolvem na bala. 4K destruiu a Big nesse round. E toda a confiança, justamente, depois daquele round pateta, né? E foi gol ali, hein? Opa! Que isso! 1x0 a Alemanha aí, para cima de Portugal. Que beleza, hein, Faven? Foi o homem conteúdo aí, cara. O homem do entretenimento. É... Será que o... Mano, como é que o Estadudo consegue fazer isso tudo? Ele consegue jogar bem? Ele consegue fazer patetada? É... É diferenciado. Acho que o Rumbust não pegou a mensagem também. Eu não sei se pegou, mas ainda assim é um tiro absurdo. É, então. Acho que faltou um tubo ali naquele Rumbust, velho. Acho que não foi tão rápido, não. Vamos lá, hein? Mais um round vindo aí. 4x1 para a FTW. Existe o mundo, hein, guys? Existe o mundo. Vamos lá, mano. Mais um armado, inclusive, aí. Mais um armado, exatamente. É falar isso, né? Os caras vieram de duas. Galil, AK, WP. E a Eaglezinha aí na mão. Tapsen. Dessa vez, sem a agressividade da FTW também, né, Tome? Dessa vez, estão mais calmos, mais recuados. Esperando um pouco a B jogar. Exatamente, né? A Dust2 é um pouco mais difícil. Mas o arroz doce parece que é quem está doido agora. E olha o que a Big vai aprontando, hein? Duas kills já vem vindo o splitzinho para a B. O KST já entregou posição. Já viram ele ou não viram? Não viram, não. O KST traz o primeiro. Vai virar mais um para ele. Ele está nervoso. Mirou para a esquerda, mirou para a direita. E acabou não mirando em lugar nenhum. E a Big, você não pode confiar no Audi. Meia compra. Não pode confiar no Audi. É que os caras vão lá e trazem o ponto, Eiko. Exatamente. Pouco armamento. Ah, está faltando. Tem Galil, não sei o que. Não tem problema. Eles trazem. Eles conseguem colocar as armas que estão a mais, né? Justamente o Sirson e o Faven. O Kito também. E conseguem garantir, né? Esse roundzinho para a Big. Esse foi um round mais tranquilo também, né? Eles conseguiram achar essa brecha. Conseguiram fazer esse split que eles já tinham feito antes para a B. Com tranquilidade. Essa bang ali do CT, se tivesse pegado um pouquinho mais para a esquerda, teria bangado o Sirson. E aí teria sido um round diferente. Existiu um mundo que esse round era diferente, mas pelo menos vai guardando aí duas armas do time da FTW. Aproveitar aí para mandar um salve para o grande Ferraz aí que está no chat da Galilice TV, para o Lucas Alper, para o Júnior também, para o Caos e toda a galera também que está acompanhando a gente na Tribuneira. Um salve para todo mundo. Espero que vocês estejam curtindo a transmissão, hein, guys? O entretenimento aqui está... Mano, eu não estou preso nem da gente aí, porque os caras já estão fazendo altas peripécias aí no servidor. Exatamente. O jogo está facilitando o nosso trabalho, né, Tommy? O jogo está bom. Está facilitando demais, mano. E olha ele aí, o showman. É, filho. Nossa senhora. Não dá para falar muito, mas o KST vai trazendo dois. Já caiu o terceiro na mão do Dias ali. Vai conseguindo trazer kills o time da FTW. O Tirso errou um tiro que ele não costuma errar e aí está amaldiçoada a WP do Tirso. É o quinto ponto da FTW com confiança, com mira, com muita bala. Está lá o ponto deles, Ricão. O Estadouro é incrível, né? Ele vai de 0 a 80 numa velocidade... Não existe. Sinceramente, não existe. Ele faz aquela patetada, traz um round absurdo, depois ele faz de novo, entrega uma coisa como essa, sem só se descer do pezinho ali. Acaba entregando um kill, óbvio, para o preciso, porque vai estar marcando normalmente a AWP numa região como essa. Mas ainda assim, a FTW recupera com muita, muita tranquilidade. Garante quatro players vivos, recupera essa AWP também para o Estadouro. E é o quinto ponto da FTW. Ainda tem aquela grana na Big, né? Provavelmente vão forçar. É difícil que não façam mesmo, tendo o Flávio e o Kito com pouca grana. É normal. A Big já trouxe o último round assim. Acho que seria surpreendente se eles não fizessem, mas... Né? É a Big. É, parece que eles vão te contrariar, hein, Rico? Acho que vai vir só pistolinha e smoke aí, ó. Não acredito. Eu acho que eles queriam botar a AWP na mão do Sirson, né? Essa é diferencial também. É, eu também acho. Exatamente, cara. A AWP do lado do TR é importantíssimo, né? Dois dois que... O Gawke me perdoe, né? Porque ele fala que esse mapa é CT, cara. Mas eu acho que... É pelo menos no meu MN, esse mapa é sempre TR, Rico. É, eu acho que ele levemente é um mapa bem equilibrado, né? Então não dá pra muito pra julgar. Não fico muito surpreso, não. Teoricamente é pra ser um round tranquilo pra FTW, né, ó? Mas olha o Dias. Olha o Dias. Você não é desses, meu amigo. Você não faz isso. Não faz isso, não, cara. Nossa, aí o Vivo já tá feliz. É, já... Mano, ele já queria... Já tava indo pro conteúdo ali, com certeza. O time da Big tomou um prejuízo aí no HP, né? O Tirson com 7, divido o Quito com 9. As HS tão vindo um pouco tarde aí pra pegar os jogadores da Big. Eles já desviaram de umas duas HS ali, mano. Pra não moer ninguém. Tô nascendo de novo aí. Tô passando por pouco. Mas, ainda assim, também meados. Puxa de granadas esse round aí da Big. Pra tentar. Não sei o que eles vão fazer se eles vão tentar de novo esse Zeke aí. Esse split pra B. Parece que vai ser isso. É, eles vão fazendo um primeiro tempo ali pelo túnelzinho, pelo escuro, né? E aí, ó. Olha, olha esse timing, cara. Puxou a rotação do arroz doce. Nossa, venderam. E vão fazendo a passagem na varanda. Aqui na A é somente o Dias agora pra segurar essa entrada. E vai ter uma rotação difícil. O time da FTW. O Dias vai ter que jogar, hein? Já tomou na beça. Vai vindo por ali o Faven Dias. Acaba caindo. É somente o ágil no fundo. Consegue trazer o primeiro. Esse quadro vai vindo pro plant agora ali no bombsite da A. O Tios tá no meio. É o mil, amigo. Que bala pra cima do KST. O arroz doce agora vai vindo, se aproximando. Vai caindo também. E é 2x. Aí se o time deve ter dado, vai se complicando. Mas nas últimas vai conseguindo as kills. E o caramba cai por último. Mas que round foi esse da Big. Que prejuízo, Rico. Que prejuízo. Eles venderam exatamente o que eu falei, né? Que eu achei que ia ser também. Tava com o posicionamento perfeito pra fazer essas E. Esse split pra B. Eles já tinham feito dois rounds. Então parece que da mesma forma que eu li, a FTW também leu. Tava esperando todo mundo. O posicionamento era perfeito pra isso. As box foram pra isso também. Mas acabaram fazendo toda a rotação pra varana. Não tinha info aí pra FTW. Conseguiram entrar no bombsite enfraquecido. E mesmo assim, no final, pelo menos, encaixou a FTW. Mas só por causa da diferença bélica. Se tivesse armamento, provavelmente era round da Big. Sexto round da FTW. E agora vem armado. Nossa, o Tuguinha devia estar maluco nesse último round, velho. Pelo amor de Deus. Parecia até time brasileiro com todo respeito aí, né, guys? Mas a gente sabe, né? A gente sabe como é que é o negócio, né, mano? Esse é o típico eco que a gente perderia, velho. É, é o que a gente toma, geralmente. Os proibidos que não deveriam encaixar. O bagulho é doido. Vamos lá, armado agora aí pro time da Big, né? O plant garantiu dinheiro a mais. E a bala do Favio encampando pra cima do Tias. Que beleza, hein, mano? Entrada agora na varanda. Tá somente o estador do dentro do bomb. Vai ter que cantar a WP. Tá muito cego. Já tomou na peça. E aí, meu amigo, um rolo com o pessoal alemão ali pra cima do time português. A C4 vai sendo plantada. O terceiro ponto já tá confirmado. 6x3, gente. É isso, tá confirmado. E a Big encontrou essa fraqueza da FTW. Imaginou que fosse um setup parecido pela varanda. Sem muito avanço, sem muita info. A FTW fez alguns rounds que teve esse avanço justamente do ágil. Mas depois não teve mais nada. Então a Big identificou isso no último round. Aplicou novamente uma entrada pela varanda e fundo. E a gente tem que falar, né? O Sirson, ele é um auper incrível. E nesse sentido ele parece com o Fallen também, que é utilizar as bugs, né? Vai escrevendo na parede. Olha o Fallen aí, ó, escrevendo aí. Você fala alemão ou, Rico? Não sei nem que caráter é isso. Ele tá escrevendo aí, ó. Ai, tem um strife. Whisky? Não, whisky não, cara. Nessa hora, não. Não sei. Então não sei. Eu não entendi também. Foi a melhor tentativa que eu pude. Com certeza ele escreveu alguma coisa... Não era alemão, cara. Porque... Eu não sei se você sabe, né? Mas... Não existe palavra alemão em alemão com menos de sete letras, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Você vai falar pá em alemão, é... Achlan... 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 Aqueles vídeos, os caras mostrando ambulância, coisa assim. Meu Deus do céu. 15, 40 carácteres. Como é que os caras conseguem... Meu Deus, a alfabetização deve ser um problema, né? Foi Jamie? Ele escreveu Jamie na parede ali, chat? Jamel? Jamel? Ué. Ele escreveu Jamie? Será, mano? Porra, velho. Jamie... Jamie Time? Só faltou a aula de caligrafia ali, hein? Quem foi que escreveu? O Faven, né? É, faltou. Porque eu não entendi nada. Coraçãozinho de Jamie. Parece que foi, hein? Se o chat falou a verdade, eu acredito. Vamos lá, mano. Verdade. 6x3 aí pra FTW. A big vai se recuperando na primeira metade, né? Mas o time português ainda vai contestar aí esse... A aula de número 10. Tem armamentos. Tem MP9 com arroz doce. E tem AWP com o Estadodo, né? O Estadodo fez aquele 4K. Ele tinha conseguido um kill antes, mas ainda... Tá faltando um pouquinho aí do AWP português, né, mano? É, tá muito calmo. O Ágil tá, por enquanto, puxando a carroça, né? 12 barra 2. Tá jogando um pouco. Um pouquinho. Quase nada. Parece que tá querendo até o jogo. Jesus amado. Ah, a gente jogando um CS aí diferenciado, por enquanto, né? Tudo bem que eu acho que, se eu não me engano, no Echo, ele papou umas killzinhas, né? É, tem isso, tem o leão dos frags do Echo aí, né? Sempre tem. Nossa, e... Vou falar pra você, Henrique. Bateu a fome agora, hein, mano? Você já tomou café aí, meu Henrique? Ah, ainda não. Ainda não. Tem que ter um cafezinho, pelo menos, pra iniciar amanhã, né? Não sei se vocês já tomaram café da manhã aí, chat. Mas o carinho vai comendo o bomb site da A aqui, do time da FTW. O Dias vai se aproximando pra tentar impedir o plant, mas não vai impedir, não. O Tirson abriu meio desplicente ali. O Dias aproveitou. São dois jogadores meio que isolados dentro do bomb site. Eles vão tentando ganhar o espaço da varanda. E o Dias não quer abrir, né? Não quer entregar essa aqui, o que é importante. O Tapsen vai achando o Estadouro. Vem entrada no meio agora com a ST em Dias. Nossa, e Dias de novo! Pra garantir o round pra FTW, um belíssimo retake meio confuso, mas que veio, Henrique. Que isso, Dias do céu. 3K pra ele. Que roundaço pra fazer agora. Round importante pra evitar essa quebra. Nossa, incrível. Muito bom a FTW. A Bidin, como eu falei, né? Foi aquela fraqueza que ele lançou a varanda. Pouquíssimos utilitários que ele fez aí pra Bidin fazer esse domínio. Vai mais no diretão, porque sabe que a FTW não tá jogando muito pra lá. Então foi pra lá de novo. A gente só conseguiu dominar o bomb site, mas não se garantiu na hora do retake. A FTW foi muito superior. Ainda assim, armamento completo na Bidin. Tem alp no Cerson. É round perigoso. É isso aí. A Bidin vem aí com todos os seus armamentos. Todas as granadas possíveis e disponíveis. E vem com a testação no fundo. Olha, a Flash Bang veio no time certo, mas o arroz doce vai azedando. O arroz do fundo da Bidin ali. São três eliminações pro time. Pô, o Tugues pode sorrir, Tugues. Aquele round aqui, meu amigo, só se dá muito errado agora, hein, mano? Mas esse aqui já foi, mano. É, esse aqui é muito difícil, sabe? Ainda saiu só com 16 de vida. O Cerson guardou sua alp. E agora vai ter 1 minuto e 20 aí pra tentar ficar vivo, né? A FTW vai valorizando, obviamente. Não tem por que buscar nada. Tem que parar um pouco a mira e tranquilizar. Mesmo que a Bidin tenha identificado, né? Que a varanda não tá muito jogada. Eles querem esse domínio do fundo. E lá a FTW tá muito forte. Até agora não tiveram muito problema não pra defender essa região. Só um round que passou aí a Bidin. No resto tem sido aí os Tugueses. Muito tranquilos. Estão jogando muito bem. E o ágil de novo, né? Já 13º kill aí em 11 rounds. É, o Breno mandou aí que é Tirson Time agora, Rico. E seria importante pra FDW tirar essa WP. Eles provavelmente não vão, né? Porque a economia CT tá totalmente machucada ainda. E o Rafa mandou ali... O Rafa, ele tem o seguinte nick, Rico. Ele mandou ali no chat da Galo Estevia. É Rafa Souza inimigo da Big. Ele falou que odeia a Big e apostou na Big pra ganhar o Rafa. Ô, Rafa, você tem que se decidir aí, meu mano. Porque, cara, você tá postando esse inimigo aí, cara. Claramente ia dar ruim, velho. É, aí é questão de demasoquismo, né? O cara odeia o time, ainda aposta nele. É aquele negócio. Gostar de sofrer, né? Nossa, você quase parece que foi plantada nas costas. Eu nunca percebi esse bipzinho aí não, velho. Nossa senhora. Tinha? Tem? Eu também nunca tinha reparado isso. Essa é enorme pra mim. Fala baixo, Rico, que é o Source 3, mano. Ah, tá vazando agora. Calma, que vai chegar. Calma, que não lançaram ainda. Tá aí, belo round. É, então, belíssimo round aí do time da FTW, né? Provavelmente veio o pause aí. É, veio um pause da Big e o segundo pause deles no jogo. Nesse mapa, na verdade. Então, eles vão decidir se vão comprar alguma coisa, né? Eu acho, com essa WP AK guardada aí. É, tem que discutir também como é que eles vão fazer esses takes da A. Vocês vão continuar batendo nessa... Tendo essa briga aí pelo fundo. Mas, por enquanto, não tá dando muito certo, não. As bugs também não encaixaram dessa vez. Só uma que pegou ali. Um dos players que tava no fundo. Mas tinha uma defesa bem mais fortificada. E estavam bem preparados. A Smoke também, ali, pra apagar a Molotov, acabou criando uma baita de um espaço, né? Pra FTW trocar. Ficou bem tranquilo, bem confortável. Eles sabem que vão ter que mudar isso. É justamente, provavelmente, as coisas que eles estão discutindo. E vão ver o que eles vão fazer com esse armamento, né? Conseguiu trazer uma galil ainda. O Fábio tem a grana. Puxa sua cara. Então, é um armamento completo aí pra equipe da League. É, eles quase aprontavam no round que tava praticamente completo. Com um eco completo, né? Só com alguns pistolinhas. Imagina no round que tem os armamentos. Não tem tantos granados assim, mas tem muita arma disponível aí. E o time da Big. Um salve pro grande Joliba aí no chat da Galês TV. Um bom dia aí, meu mano. Seja bem-vindo aí pra transmissão aqui da ESL Pro League. Espero que vocês estejam curtindo, hein, guys? Muito obrigado aí pelos comentários que eu tô vendo aí. Mas é difícil de ler que o chat é rápido e a gente é meio lento, né? Mas obrigado, galera, que tá curtindo a transmissão. A entrada da Big agora acontecendo. Arroz Doce consegue a vingança pra cima do Quito. E o Dias vai buscar. O Dias tá louco. Tá maluco. O Bume entrou ali no Bume. Não tá nem aí pra nada. Mas foi errando os disparos. Vai faltar bala pra ele. O Cícer vai aparecendo agora. O Fábio consegue trazer o Thirson na vingança. Tá queimando o Thirson. Tá pegando fogo. E agora o duelo de AWP. O Thirson está doido. No 1x1 a C4. Tá nas costas do Thirson. E ele vai. Pra tentar o clutch, hein. Vai plantar? Não. Ele quer mais. Ele queria mais. E quis até demais, Rick. O ponto é da FTW. Que isso. Que leitura. Não tem o que falar. Essa é uma play que muito fazem aí no Tier 1. Que é plantar em cima daquele cantinho justamente pra poder subir rápido. Não dá tempo pra pensar assim. Não, o plano todo deve estar no default. Não vai abrir tão rápido no general. Mas o Thirson tava muito preparado pra essa play. Foi uma boa tentativa de clutch. Mas nem puxou a M4 sabendo que o Thirson tava miado. Porque confia na própria mira. Que tranquilidade. O nono ponto. A FTW veio pra jogar essa last 2. Que foi escolha da big ainda, né. Aparentemente eles tinham um plano. Ei. Plano. O plano português, né. Aparentemente. Mas olha o Kito, hein. Olha o Kito. Já trouxe o primeiro equil aí pra cima do Dias, né. Mano. Pode dar muito errado esse round. Cair esse tempo. Vai ter que fazer um milagrezinho agora. Tá escondidinho. Vai atrasando o primeiro. O segundo tá por ali. Mas vai faltar vala daqui a pouco. Olha a M4. Não vai encaixando. O Thirson tá por ali ainda. O estador puxou a pistola. Vai correndo pra cima. Está doido. Pelo amor de Deus. Quase dá um prejuízo. Mas aí pra ter dado garante. O décimo round pra cima da big. Existe um mundo, Reikão. Será que vai vir de virada aí o time português, mano? Que isso. Olha, é possível, hein. Tão jogando muito bem. O que eu falei que eles, né. No último mapa e na última MD3 deles. Era mais clutch. E sempre nessas situações desfavoráveis. Agora eles estão conseguindo garantir os primeiros abaixo. Estão conseguindo fazer as leituras também da equipe da big. Estão jogando muito bem aqui. Tier 1 completo. A equipe dos Tugas. Então, olha. Estão mostrando muito jogo. Estou muito feliz em vez. Agora vem o round armado da big, no entanto. Vamos ver se a big consegue pelo menos fazer esses últimos dois, né. Porque já está confortável a FTW. É, a FTW já garantindo esses 10 pontos aí. Já dá pra dizer que fez o dever de casa, né. E agora a big vai tentar aí esses dois últimos rounds. Porque, mano, vai ficar feio pra eles, hein. Se não fizer esses dois rounds aí, mano. Eles escolheram o mapa. E não vão achando aí os dois rounds, né. E aí eu vou tirar... A gente tem que reconhecer os comentários errados. Eu falei que esse mapa era TR, né, mano. Mas, aparentemente, eu usei quei e foi tudo, velho. É, por enquanto a FTW está fazendo parecer CT, né. Estão jogando com muita tranquilidade. A big não está encontrando espaço quase nada, né. Só o varando que eles sabem que a FTW está entregando, na verdade, essa região pra eles, né. Não é uma conquista da big, sim a FTW jogando mais passiva nessa região. Os dois estão tentando adiantar a jogada agora ali na entrada da A. Enquanto isso, trabalhando o meião. O Tabsen aí, ó. Só na miúda. Está esperando por ele ali o KST. Já ouviu. Já ouviu. E a C4 já vai trazendo o primeiro. O segundo caiu ali. Tirou a mira dele. Meu Deus do céu. Olha como deu errado pro time da big. E o Quito vai conseguir tomar suma aqui. O Sirson estava esperto. E o ágil agora tem um clutch pra jogar pela frente. A C4 foi plantada lá no bom e da B. Ele não sabe ainda. Vai descobrir a qualquer momento, né. E aqui talvez seja melhor até guardar essa M4 aí. Porque o dinheiro do CT não está tão bom, né, Rico. Mas que entrada da big, hein, mano. Exatamente. Que entrada. Foram aí as minhas cruzadas também, né. Foi muito difícil pra FTW. Todos os players praticamente foram pegos de costas. Surpresos, pelo menos, né. Teve esse kill no álbum aí também. O estadouro foi pego de surpresa pra esse smoke, esse avanço. Não estava esperando. Não estouro muito bom da big. Foi o mesmo round que eles trouxeram a outra vez, né. Foram dois rounds, na verdade, que eles trouxeram assim, nesse split pra B. E deu certo. Pelo menos o álbum conseguiu ainda recuperar essa alta. Vamos ver se ele vai conseguir guardar, né. O que ele está passando? Hum! Nossa! Esse ricou foi tudo aí, Rico. Nossa senhora. Jesus amado. Você não existe. Deixa eu aproveitar pra mandar um salve aí pro chat. O Alex Porto mandou. O pessoal está muito bom esse chat. Eu perdi aquela mensagem. O Alex Porto falou. Eu vivi pra ver esse crossover. A Tome que rei com o Nagalese TV. Gosto demais. Cara, muito obrigado. Espero que esteja gostando. Sempre acompanhando aí no chat. Sempre vejo o Alex Porto por aí. Então, estou muito feliz. Valeu, galera. Não tem nem o que falar, cara. Sendo uma honra muito grande pra mim. É, sem palavras, mano. Uma honra estar presente aqui na HLSTV, na Tribuneirinha, na Tribuneira também. Feliz demais de ter essa oportunidade. Muito obrigado aí a toda a produção que fez o convite pra gente. estar cobrindo o Napa e o Amarelo que vão fazer a transmissão do Tribune Cup diretamente do Rio de Janeiro mais tarde, hein, mano. Então vai ter transmissão na HLSTV da final da Tribune Cup aí, diretamente do RJ. Napa e o Amarelo aí vão estar mais tarde com vocês, tá? A gente vai vendo. A Tome que... Olha o que aconteceu, né? A FTW tem toda a leitura que vai ser pra A já. Toda a biga indo pelo fundo. É, o Estadodo ali, o número 2 no minimapa, parece que nasceu no TR ali, né, mano? Olha a posição dele. Ele vai voltando pra garantir o escuro. A FTW tá um pouco desconfiada ainda, porque pegou a informação, mas nem tanto assim, né? E agora vai ter que segurar essa entrada no fundo, que vem aí do time da big, ó. Smokezinha vai voando. Fast Bang também. O Quito vai fazendo a passagem de atrás do primeiro. Meu amigo, parecia que aquilo foi dele, mas foi não. E o time da big vai amassando o Palmeira aí, garantindo o quinto ponto. 10x5, Ricão. Nossa, amassados esse round. Mesmo com a leitura, ainda tinha preocupação que tivesse escuro. Não tinha ninguém avançando lá. Então, avançaram tudo no meio, conseguiram toda essa informação, mas não conseguiram segurar a passagem. Infelizmente, quinto ponto da big. 10x5 ainda é muito jogo. 20 deles aí na Dust 2, Rico. Exatamente. O CS muito diferente. Muito dominante até então, né? Estão jogando... Será um CT muito bom. Agora no TR, só concluir. Tem que tentar fazer isso à parte. Vamos ver se eles conseguem. Aonde sim. Calma por enquanto. A gente vai acompanhando o pistol round e FTW do lado TR e big do lado CT. Uma HE com o Tabs. Ele vai fazer essa HE no pé dos caras. Fica vendo, ó. Ó, 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 ó. Ai. Ai. Ai, velho. É o... Mano, é o método alemão, Rico. É, se fosse sem colete, o Dias já estava fora do round. Ainda bem que tinha colete 1. Sobreviveu o Dias ali. Mas será que por muito tempo? Vamos ver. Mas vi um domínio de fundo um pouco atrasado aí da FTW. O Thirson tá aqui, ó. Na esquinha, esperando aí a passagem. São dois jogadores da big aqui pra contestar esse fundo, mas o Tabs foi tirado no momento certo. Ele vai buscando contato, vai trazendo arroz doce. Teve troca. O Thirson tá escondidinho ainda. Tem que desconfiar. E o time Tuga já conseguiu ver ele por ali. Ele vai buscando o HS e não vai acertando. Tava ficando feia a tela do Thirson, mas nunca desconfiei dele, hein. A C4 caiu agora ali no bunker. Ele vai ter que correr assim pra trás dele. Vai chegando o Q2 também. Vai trazer o primeiro. Meu amigo, que insanidade é essa? Tá parecendo o TM de pistol, Eiko. Que... Nossa, esse round tá feio. Tá complicado. É, e o Carimbo chegou ali. São 24 segundos. O time da FTW não tem tempo. Tempo até tem, mas não vai conseguir fazer a passagem pro plant. E olha a vida dos jogadores, cara. O Carimbo vai ser ali uma pedra no sapato deles que vão tentando passar. A C4 foi embora. A C4 foi embora, mas o Carimbo trouxe o Dias. E agora no 1x1. Meu amigo, meu Deus do céu. Olha o tempo. Olha a trocação. E o clutch no Carimbo, Eiko. Que isso? Que round foi esse, mano? Que round absurdo. Que bagunça. Não tem explicação. Por que o Simpson conseguiu ficar tanto tempo vivo? Isso não tem como explicar. Olha quantos tiros. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não é possível. Isso não pode acontecer. Ainda ficaram embananados ali com dois costinhas, né? O Carimbo só pra carimbar o final do round. Mas foi tranquilo. Só ganhando tempo. E agora vem o eco seco. Aí deve ter dado. Ele ainda deu uma paradinha ali no bomb. Se ele fosse plantar, se pá, ele tinha uma chance melhor, né, mano? Ele tava com pouquíssima vida. Nossa. E aí o fundo vai virando um verdadeiro abatedouro. E são 5 kills rápidos pro time da big. E esse ponto aí, se fosse pra fazer isso, eu acho que eu nem jogava, Henrico. Olha o ADM. Pula pro próximo round aí, mano. Esse aqui podia ter pulado já direto. Vou lendo no chat aqui. A Kim perguntou. Bom dia, pessoal. Primeiro, bom dia, né? Pra MIBR passar tem que ganhar todos os jogos e a big tem que perder. Não. Não é que precisa que a big perca, né? Só é a questão. Se eles perderem um mapa e a big ganhar aqui da FTW, aí já caiu. Então, é melhor que a big perca. Esse formato novo você precisa de um diploma de engenharia, Henrico, pra saber quem passa e quem não passa. Mas, mano, a gente vai vendo aqui conforme o resultado for acontecendo. E vai falando pra vocês, gente, por enquanto o negócio tá esquisito, mas tem que ganhar, né? Isso que é importante. Olha o Faven, que que é isso? Spray transfer de MP9 vai eliminando todo mundo aí do time da FTW. O KST Scout foi eliminado também. E tá aí mais um ponto alemão, Henrico. Pelo amor de Deus. Não vou mais edar aí pros Tugan, não. Os caras jogaram bem na primeira metade, mas por enquanto só deu big. É, só deu big. Realmente. Por enquanto não tiver dificuldade nenhuma. Os filhos estão jogando o filho também, mas o Faven, que sprayzinho de MP9. Não é fácil. Não é fácil fazer isso, não. Tira a criança da sala porque as imoralidades estão acontecendo aqui, né? Esse é o Pro League, Henrico. É, imoralidade. Isso aí não pode acontecer. E agora, FTW tem que tentar encaixar. Já fizeram isso na Inferno. Tem chance de fazer agora. O Sadu tá com a sua scout também. A gente sabe que a mira dele é nervosa. Na hora de... Alô, Valve. Vamos banhar o MP9. Que isso, mano? Mais um aqui, o do Tears. Tudo bem que é um equinho da FTW, mas, mano, virou 10x5 e já tá 10x9. Acabou o negócio azedou. Acabou toda a vantagem do time do português, Henrico. Exatamente. Agora é do zero, né? Começou o jogo, tem que jogar esquecendo aquela vantagem que existia, né? O 10 engana muito. É o pistol, é aquele roundzinho ali forçado. É aquela compra que caiu, já é 10x9. Complicado, mas tem jogo. Agora a FTW já puxou a salva de estadouro do RGV, lembra? Olha aí, já começou encaixando, já deu aquele dano no Faven. É, já deu um tá ligado ali no Faven pra ele ficar esperto, né? Falou, não vai passar, não. Vai ter o pedágio, sim, senhor. Um salve pra todo mundo que tá chegando aí. A galera tá acordando. Vai enchendo aí, né? As arquibancadas aí. Antes só tinha Tuguinha agora, né? Agora vai chegando. O brasileirinho também. Quem que é Tuga aí no chat? Quem que é brasileiro, mano? É, vai mandando aí. Manda aí um alô. Mas pior que alô é português. Portugal fala português e Brasil fala português também, né? É, a gente se entende, né? Então não manda nada, não. Não manda, caramba. Ó, ó, tem a galera do Portugal aí também. O Fábio vai trazendo aqui aquilo em cima do arroz doce. O Kito vai se aproximando. O Kito demorou a tirar ali no spray, hein? Mas são três jogadores meados. O Tapsen vai fazendo a limpa, meu amigo. Triple kill do Tapsen. E agora é ágil no clutch. A C4 já foi expotada. E o sonho português tá aí nas mãos dele, hein? 21 a kills pro ágil. Pode chegar a 23 nesse round, mas vai ter que trazer um 2x1 difícil, cara. Os jogadores da Big estão aí espalhados. Ele não tem informação do segundo, né? Vai ter que tirar um plant da cartola aí, ó. O Tapsen tá esperando atrás da porta alguma ação do inimigo. Mas olha quem vai se aproximando. Ele quer jogo, Reiko. Ele quer jogo. É o Tinson. C4 vai sendo plantada. Vai se aproximando um. Vai se aproximando o outro. Ó, e o ágil. Já traz o primeiro. É 1x1. Vamos, ágil. Vamos, ágil. Nossa. Pra trazer um clutch-zaço pro time da FTW. E é um homem. Que isso? É cabeça de gelo. Nem sorriu, Reiko. Que frieza, mano. Frieza total, cara. Não tem o que falar. Eu ia falar antes, mas eu não vou ficar quieto. Não vou tentar zicar nada. FTW e clutch não existe, cara. Não existe na SQL. Ninguém traz mais clutch que essa equipe. Não existe. Todo mundo tem essa capacidade. Olha, fica frustrado. Realmente, o 2x1 era pra garantir. Tinha info. E mesmo se ele consegue um round absurdo. 23 kills pro ágil aqui, mano. Eu vi ali na câmera. Ele... Eu sei se confirma aí, tá? Chat, Reiko. Mas, mano, ele tem uma semelhança ali com o Cacerato. Não tem, não? Parece um... Cacerato português, mano. Será? Será que tem a versão portuguesa? Caramba. Tá jogando com a mesma qualidade, né? Ele é mais magrinho, né? Mas tá jogando um CS e tem uma semelhança. sozinha, hein? Pode me chamar de louco, Reiko. Mas eu vi alguma semelhança. O time da B vai buscando jogo aqui, né? Vamos jogando avançado aqui pra B. A galera tá esperta, mas não tão esperta assim, né? Vai vir no KST ali pra cima pra trocar essa kill. E o Fabian vai conseguir ficar escondidinho no cantinho. O Ajo já trouxe o Tabsen também do outro lado do mapa. Vantagem, por enquanto, numérica do time da FTW, Reiko. É isso. Ele quer ir pra cima dele mesmo. Ele já sabe que tem só esse player aqui na B. Vai ser surpreendido ali, mas é na A que vai saindo. Mas o eliminação e o Fabian pego no contrapé. Vai sobrando somente. O Carimbo já entrega a sua posição e a FTW vai ter. E a chance de chegar no 12º ponto praticamente confirmado, né? O Carimbo não deve querer jogar esse round. E vai ser o 12-9, Reiko. É isso, 12-9. Que jogo aí da FTW. Mesmo entregando esse kill, né, Tome, aqui no começo, aí está doendo. Entrou meio inocente aí na mira. Meio tranquilo, meio sem preocupação, né? Deveria ter se preocupado, mas não importa. Veio as trocas. Veio a leitura também do jogo. Tinha esse player avançado na varanda. Que não só pegou o Costinha, mas principalmente passou a leitura. Que tinha ainda dois players pra A. Tinha o Granada sendo jogado nos fundos. E isso faz passar a leitura. Então, a gente não bombe aqui, um no fundo. Então, o Alper está sozinho aí na V. Vamos para cima dele. Garante o round aí o Dias também com a leitura do jogo. Beleza. Que beleza de round do time português. Perguntaram ali no chat do Galo. Se o Nap e o Amarelo foram demitidos, hein? Não foi não, guys. Não foi não. Eles estão no RJ, vão na Rai. E a final do Tribal Cup. E eu aqui e o Reikão estamos cobrindo aí pra eles. Esse fim de semana de S.L. Pro League, guys. Então, a gente está nesse primeiro MD3. Vai ter MBR às 11, tá? Você que está chegando aí. Às 2h30 também tem um jogaço. Que vai ser Phase Clan contra a G2. E aí, lá perto das 5h da tarde, tem a final da Tribal Cup aqui na Gaules TV também. Que você vai poder acompanhar na voz de Amarelo e Napazica. Com vontade de presentes. Meu Deus. E segue do armário, né? A B com duas Alps ainda soltava, assim. É o mesmo setup, hein? Mesmo setup. Você está preparado? Nossa. Dessa vez não, né? Dessa vez o KST estava esperto, ó. Já havia um terceiro jogador por ali. KST jogando bem demais ali pelo escuro. O Tapsin chegou aqui com sua fama. Mas vai tentar... Olha a Tapsin. Que isso, hein, mano? Meteu o RJ na WP ali. Os caras deixaram também. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. Eles esbarraram. Eles se esbarraram. O KST está esperando, ó. Eu acho que o Tapsin tentou pegar a granada, talvez, ali do chão. Mano, o Tapsin jogando aí que nem um ninja, velho. Tentando esse avanço aí para pegar o utilitário, cara. Que sujeira. A play exótica aí. Meu Deus, é. Eu não entendi. Foi nada agora. Dessa Molotov aí. Diferente do arroz doce, velho. As moles aí da FDW são diferenciadas. O que foi isso, cara? Ué. Uma Molotov trivelada ali. A gente vai vendo o Tapsin fazendo a segurança do meio. Acho que a Molotov chamou a atenção dele. Mas a entrada vai ser para B, ó. Já vai aparecer ali pelo buraco. O Tapsin vai tentar trazer alguém. Mas é muita gente, Tapsin. Você está aí sendo crowdiado, velho. O Dias vai trazendo aqui o agora ali. Fazendo o Costinha. Belíssimo o Costinha do Dias. Não está aí perfeito para garantir. E o 13º ponto da FDW, Rickão. Está encaixando o TR dos Turbas, velho. Está encaixando, com certeza. E o Dias novamente com o Costinha. Está fazendo um Lurker muito bom. Não está sendo aquela mula que fica para trás. E acaba encaixando no final do round. Está trazendo quando precisa. Aparecendo no jogo. Cortando as explotações. E também passando as leituras. Passando as causas. Quanto tem para cá, quanto tem para lá. E vou aproveitar aqui esse momento de guardar a arma aí. Para falar qual é o rolê da Outsiders e do MBR. A MBR vai ser eliminada mesmo se eles ganharem a MD3. E se eles perderem o mapa. E a Big ganhar da FDW. Então é para garantir que a MBR possa perder o mapa. A FDW tem que ganhar aqui. É essa a importância dessa MD3. É isso, cara. Não tem vida fácil para ninguém, não, né? A FTW que já está eliminada, né? Já foi eliminada com as três derrotas. Está aí pelo Brasil, Rico. Os caras devem ter falado. E vamos pelo Brasil, guys, hoje. Vamos. É, estão jogando um jogo muito bom aí contra a equipe da Big. Que está grande. Está jogando muito bem. Ainda mais depois daquela Dust que a gente viu ontem. Ver a FTW batendo aqui de frente. Ganhando até o momento, né? Estão na frente. E isso é incrível, realmente. Estou jogando muito bem. A Big só levou esses dois armamentos, né, Atomic? Agora duas desertias. E ainda tem uma grana no bolso. É isso, ó. E o Thirson já vai querendo aprontar aqui com a WP, né? Tentando usar aí o armamento guardado da melhor forma possível. Será que vai dar cara ali o arroz doce? O arroz doce, ele está... Ele está de vez em quando, Rico. Eu estou sentindo que ele está fazendo umas coisinhas que não devia fazer, né? De vez em quando. Eles têm esse detalhe, né? Eles jogam... É que também a FTW joga muito solta, né? Eu acho que esse é um dos méritos deles. Fazer umas play muito diferenciadas. Meu Deus. Olha o arroz doce, mano. Dei uma cicada de leve nele também. Mas a Big jogou bem, né? Eles entraram ali no time perfeito das granadas. O arroz doce estava trabalhando sozinho. Dá para dizer que o arroz doce joga um CS adocicado, Rico? É. Está doce. Realmente está doce. Está meio parado aqui, né? O homem estava mais agressivo, mas... O carimbo... Nossa senhora. O carimbo se escondeu ali do tiroteio atrás do chassi do carro. Não sei se imagina que ele está por ali o time português, né, mano? Mas está ficando esquisito aqui para o time da FTW. Porque a Big já chegou toda no bombe daí. A C4 está vindo para cá mesmo, ó. Olha o Favio. Pelo amor de Deus. Alô, câmera mesmo. Vamos mostrar o jogo. O KSD está sozinho agora no 3x1. E a FTW vai perdendo um round que não devia perder. Já tem gente nas costas. São 20 segundos. E o décimo ponto da Big é uma realidade. Bate palma. O Tapsi ali. O Gobbi está ficando ali animado. Vai dando um soquinho. Porque esse ponto aí tem que comemorar mesmo, Rico. O que é isso, hein? É, encaixou o proibido. Tinha um grana no bolso, né? Não foi um investimento completo. Mas, às vezes, assim... Olha, é o flash assist, né, cara? O Tapsi e o Cilson, eles têm tanto flash assist nesse campeonato. Chega a ser absurdo. Olha, é só um adio no escritório, né? Nem reage aí a equipe da Big. Pelo menos o Cilson, né? Todo mundo reagiu por ele, né? Ele guardou as reações para o próximo round. Duas alpes na mão da Big aí. Uma no Cilson e uma no Faven. A do Faven, por enquanto, está meio calma. Mas ele tem muita capacidade. Então, tem que cuidar agora a equipe da FTW. Tem sua alpe também, o Estadodo. E também tem um pause tático aí para conversar o jogo. É, aproveitar o pause aí para agradecer toda a galera que está acompanhando, que está mandando os comentários aí no chat da Gaules TV, no chat da Tribo também. Muito obrigado aí, guys. De verdade, hein? Felicidade enorme, honra enorme estar aqui transmitindo esse jogo para vocês. Espero que vocês estejam curtindo a transmissão aí. Se quiser fortalecer a gente aqui que está fazendo esse trabalho, segue nas redes sociais. Atomic ETC e o rei com underline FPS. Você vai fortalecer demais o nosso trampo aí, cara. Vamos para mais um armado aqui. O ágio já... O que é isso, mano? Olha a FTW fazendo um trabalho belíssimo ali no fundo. Duas skills imediatas. Não deu tempo nem de começar o round direito, Rico. Nem começou e já está bem difícil aí para a Big. Foi só elogiar o utilitar deles aí e foi uma bang meio atrasada, se eu não me engano, aí do carimbo. É, se fosse no MM, eu tenho certeza que o cara da AB já ia ter mandado assim no voice. Já morreu, mano! Para de dar a cara, mano. Para de dar a cara. É, exatamente. Para de dar a cara. Ia ser exatamente isso, cara. Para de dar a cara é o clássico. Entrega o fundo, entrega tudo. Fica só no bomb, né? 5x3 aqui para a FTW. O time da Big ainda bem postado. Estava bem postado, né? Porque tinha um jogador no CT, tinham dois ali para A ainda. E a FTW vai vir para cá mesmo, cara. Mas, ó. Leitura errada agora, né? Eles aparentemente vão se dividindo para postar mais para o bom site da B, né? Porque se for o B em três jogadores, é capaz de ganhar um round. Mas se for na A, talvez não. Enquanto isso, agora aí os utilitários vão entregando que a FTW está vindo para cá mesmo. A Big só vai ter que guardar, mano. Não vai dar para contestar esse ponto, não. Vai ser o décimo quarto dos Tuguinhas. O sonho do terceiro mapa. É real, Rico. Exatamente. Esse cobra ali, né? Está queimando. Está pegando fogo. O bicho vai embora. Pronto. Foi embora. Foi embora. Mas o Favio trouxe um aqui na passagem ainda. C4. Foi? Foi. Está plantado aí. Vai vir no décimo quarto ponto. E a FTW muito perto de fechar esse 2x2. Lembrando que ainda teremos, se ganhar aqui, obviamente, né? Teremos o Anu aqui, hein, guys? Terceiro mapa aí do confronto. A gente tem que torcer para a FTW ganhar esse jogo. Para facilitar um pouco a vida do MBR, que joga agora às 11, né? MBR contra a Jamie Time, velho. O negócio vai ser sinistro, hein? Exatamente. Vai ser sinistro. E a Nuke pode ser um mapa bom para a FTW, né? É um mapa que eles jogam bastante e jogam bem. Uma das provas mais jogadas deles, na verdade. Tem 70% do in-rate aí nos últimos três meses de sete mapas jogados. Um segundo mapa mais jogados deles, na verdade. Então, tem chance. Com certeza. Tem que empurrar aí para poder facilitar a vida da MBR. E também para ver a FTW avançando. Porque no campeonato não tem mais chance. Mas ainda assim, eles querem mostrar um jogo bom. E eles estão mostrando aqui a sua capacidade. Com certeza essa equipe vai crescer. A gente vai ver eles de novo aí. Eu acredito nisso. Porque individualmente eles têm muito potencial. Tem que encaixar anti-tático. Tem que entrar nessa estratégia. E justamente essa experiência aí nesses campeonatos tier 1. Então, que experiência melhor do que na SL para a Liga, né? O tio Haka mandou no chat do Gal. Que o Jamie joga zomboide no CS, velho. Eu sou forte do CS, velho. É um CS, de fato, diferenciado, né? Vamos para mais um round aqui. Round número 25. Time da Big aí com todos os armamentos dual a W também. Um setup mais forte aí para o time CT, né? Eles vão aproveitando aí da vantagem da arma para jogar bem distante do fundo, né? No último round eles tomaram um pau ali no domínio do fundo. E agora vão abrindo mão daquele espaço de mapa que já está dominado, inclusive, pelo time da FTW, né? Estão vindo ali para garantir agora toda a região. Mas já tem jogador ali atrás do azul. Carimbo buscando o jogo aqui no meião. Como é que tentando ousar aí o time da Big? O Estadudo não viu essa passagem, hein? O Estadudo não viu essa passagem. O Carimbo vai avançando e vai pegar toda a informação, Rico. Pega muita informação realmente. Mas pelo menos tem que ter ele marcando. Até o momento ele estava marcando ali a região do escuro. Mas sabe que é rápido. O Tirso agora viu ali o jogador dando o bracinho, né? Vamos ver se esse round... Foi cedo demais, hein? Que? Ou não? Nossa, foi tão rápido que eu não vi, cara. Que isso? Eu achei que ele tinha errado o Rambunch, mas não. O Estadudo já estava lá na esquina. E o Dias vai fazendo a passagem. Agora tem outro pezinho aqui para tentar contestar. Mas vai... Está um negócio bem diferente ali no bombe da... Ah, patetada acontecendo. Agora sim o Quito vai tentando pegar a passagem. Já foi explotado. São dois jogadores da Big. E aí as HS vão impedindo a tentativa de contestação. Suquei. Nossa, o Carruz 12 foi capturado. 3x3. Agora existe o mundo aí para o time da Big, hein? O Quito vai vindo. Mas foi pego no contrapé. O Dias rasgou. Ele com a HS e agora num 2x2. O Favien vai tentando trazer. Favien e Carimbo contra Ágil e Dias. Um está escondidinho no carro. Não sei se ele sabe. Vai pegando o M4. Vai aparecendo. Cai nas mãos do Dias. E o Ágil confirma o ponto para a FTW. É Map Point, Ricão. É isso. É Map Point aí para os Tugas. Que jogo eles estão mostrando. Nossa Senhora. Estão de frente aqui com a Big. E estão ganhando essas individuais, né? Oficialmente é isso que a gente está falando. Olha o Run Boost aí que a gente foi muito rápido para o olho acompanhar. Nossa. O Ciso nem mirou, né? Ele não mirou. O Ciso nem entendeu. É que tinha um smoke, eu acho, ali embaixo também. E deu uma atrapalhada. Mas o estador foi tão rápido que eu não entendi. Porque ele deu um pulinho antes, né? Mas caiu certinho aí no Run Boost. Pode ser agora, hein? Vitória da FTW. Será que vem agora? É GG ou é OT, guys? Manda aí no chat, mano. Será que é agora que os Tuguinhos vão fechar esse mapa, mano? A Big tem muito arrumamento ainda para tentar segurar um pouco essa partida. Tentar empurrar um décimo primeiro ponto aí, ó. O Lucas Alper falou que vai ser OT. O Carlos falou que vai ser GG. Já tem GG, já tem OT. A galera está acreditando no time Tug, hein, Rico? Não, eu estou acreditando. Tem que acreditar. Estou mostrando o porquê, né? Estão dando motivos para acreditar todo mundo aqui. Estão jogando muito fino o jogo. E calmos, né? Muito pacientes aí. Não estão afobando perto da vitória. É, eu senti que na Inferno eles deram afobada em vários rounds. Na Dust 2 já vão apresentando um CS bem melhor, né, mano? Estamos vendo aí. Vimos highlights, inclusive, aí de vários jogadores. Clutch ganhados também em FTW por enquanto. Fazido aí. O Tug ia sorrir. É, estão sorrindo mesmo. Olha o Adjun, 26 kills. Ufa, essa gaé doeu. Essa gaé foi aquela que o cara pega na boca. Segurou com a boca mesmo, mordeu a gaé. Mas é aqui, hein. Isso aqui que vão fazer, vão parar. Nossa, mas o Tabsing de fama vai trazendo dois jogadores. O Kito tentou ali segurar mais um também. O que é? Meu Deus, ele tá mandando espalho. O que é isso? O que que aconteceu ali, velho? Duas kills instantâneas ali pro Favio. Eu não entendi direito o que tinha acontecido, velho. Mas tá lá, mano. Desce o meu primeiro ponto da Big. Vamos ver se vai pegar o replay. Tabsing pega o primeiro, o segundo. Arroz, doce, vingou. Agora, ó. Que? Que foi isso, mano? Alô, Vak, insiste. Alô, Valve. Passa o Vak aí no PC do menino que ele não tá puro, não, rico. Que isso. Como é que encaixa uma bala dessa? Ela fez curva, né? Complicado. E vem aquele pause, né? Mais um tático aí pra pensar um pouco o jogo. A grana, né? Mesmo nessa situação, com essa vantagem, tá com... A grana não tá tão boa assim ainda. O Arroz, doce, e o KST estão com 3,800 e 3,500, respectivamente. Dá pra fazer aquela up aí, estudias, comprar, mas... Tá complicado. Vai ficar com pouco utilitária. O KST já puxou a Galil. Vai ser aquela compra. É, vai vir aí. Olha a Galil heróica. Galil heróica. O meta europeu, rico. O meta europeu, exatamente. Galil, Tech Nines, Glock e uma Eagle aí na mão do ágil. Vamos ver o que os Tuguinhos vão aprontar, hein? Vamos lá. Desce o 27º round, na verdade. Tem ainda 4 chances aí pra fechar esse segundo mapa, o time da FTW. Aparentemente vai ser uma entrada rápida na B, ó. Ó, 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 ó. Ó, meu Deus. Ninguém viu. Viu o primeiro. Quito é eliminado pelo Arroz Doce. O Favio consegue a Kill ali pra cima do Dias, mas o Bomb da B tá dominado pela FTW. O C4 vai fazendo a sua passagem aí pro Bomb Site. Eles têm que fazer o plant rápido pra ganhar tempo aí. Mas já chegou toda a galera da Big pro Hick Tank. E o Favio tá parado. Mano, caiu o Favio. Ele tá parado a meia hora ali com a Molotov na mão. Não caiu não, ó. Pensou se fazia ou não? Ih, parecia que tava travado ali com o Granado na mão na frente da porta. Já miou ali de leve na varada da porta. O Favio tá com 49 de vida. Está doido ali no cantinho. Um round perigoso, hein? Um round perigoso. Mas tem muito utilitário e o time da Big. Vai vir flash, Big. Vai vir smoke. Vai vir tudo. Está doido cego, mas olha o ágil. O Tabsinho consegue aqui. O Evingado. Ágil. O clutch. É highlight. Será que é mais um clutch dele? Meu amigo, capturado. E o ponto da Big quase escapou pelas mãos. Porque o ágil jogou demais. Mas faltou o HP, Ricão. Faltou o HP. Foi só essa diferença. C4 também não tava pra ele. Não ia ser tão fácil assim. Mas que round. FTW em situações difíceis. Digam uma dupla melhor que essa. Porque não existe. Até o ponto, pelo menos agora, na SL, não teve uma equipe melhor nessas situações. Trouxe um dano muito bom, pelo menos. Mas tem uma vantagem ainda. Olha aí. Estão só rindo, né? O que que tá acontecendo? Eles só ficam rindo quando perde o round? Você já percebeu isso, mano? É verdade. Os Tuguinhos tão rindo quando perde o round e quando ganha. Mô, serião, velho. Acho que eles querem passar a cara de mal, né? Tipo, quando ganha. Você acha que é brincadeira, pô, aqui? Tá aí, cara. Melhor sorrir do que chorar, né? Tá aí, então. Agora o negócio tá ficando perigoso. Por que a economia TR não tá lá tão boa? O loss de bônus vai ficar alto, né? Se eles perderem esse round aqui, o próximo não vai ser tão tranquilo, não. Acho que vai faltar utilitários, talvez. Mas vamos ver se vão conseguir fechar o mapa agora, não. O time português aí, cara. Mais um map point pra eles. Vão tentar empurrar Nucky na sequência. Mas pra isso, precisa chegar no 16, né? Exatamente. Se chegar lá, o OT já tem garantido, né? Vamos ver. Garantir primeiro no tempo regulamentar. Tentar garantir o quanto antes esse terceiro mapa. Mas tá bonito o jogo. E a FTW tá com uma calma absurda, realmente. Bem como tu disse, Atomic. Não tavam tão pacientes antes, né? Tavam bem mais afobados nessa dose. Então tá tendo uma FTW aí adulta, digamos assim. Muito tranquilos. Muito pacientes. Quem que apostou na FTW aí, guys, do chat? Eu já vi um comentário ali, ó. Alguém falou... Eu perdi o nick, mas alguém falou... Se ganhar esse mapa, eu tô rico. Tem gente que vai se aposentar, ô, rico, já. Se a FTW ganhar esse mapa aqui, mano. Com certeza garantir a aposentadoria aí, já. E é um jogo muito, né? É um jogo que muita gente... Tava com umas odds muito diferenciadas, né? Ninguém esperava também a FTW jogar tão bem. Eu esperava. Eu tentei. É, o ágil tá carregando todo mundo também. 28 kills pra ele. Jogando demais. Quase ganhou clutch do jogo, né? Do mapa, perdão. Mas a Big também não... Pode deixar a Big sonhar. Que ele sonhou alto, rico. Já vim duas kills aí do time português. Já viu o terceiro jogador. O Silvio não tá esperando passagem na varanda. E é eliminado. E aí, vai caindo a casa alemã. Reicão, o time da FTW vai entrando. Vai conseguindo kills ali no bom e lá. E tá confirmada a vitória. 16º ponto vai vindo. E vamos ter uma NUK, rico. É isso. Vamos ter uma NUK. A não ser que o Favien tenha algo pra entender. Mas são quatro players, né? Agora quatro. Já corrigindo ainda pra ele tirar do mapa. É muita coisa. É muito trabalho. Não tem nem kit atualmente. Não tem nenhuma smoke. É mais pelo rating aí da HLTV. Jogando pelo KD agora. Sonhou. Sonhou, mas não deu. Tá aí, meus amigos. Vitória da FTW no segundo mapa. 16x12. Parecia que ia azedar no finalzinho. Mas, como diz o Nick do nosso amigo. Uma vitória doce, né? Com arroz doce. Isso não fez sentido nenhum. Então, só esquece o que eu falei. Mas o que importa é que teremos um terceiro mapa daqui a pouco, né? A NUK vai vindo aí. E, cara, existe o mundo, né, Rico? Dá pra sonhar aqui, mano.